Viu? Pra finalizar, só um pedacinho do fundo da grota. Ah, foi. Vai ser mais ou menos assim no domingo e daí um gaitasso cai. Dá tempo, não? Dá tempo, depois dá. Pra finalizar. Pra finalizar. Um pouco mais aqui com o Vinícius. Que se não tiver o fundo da grota, não adianta. Não tem jeito, o pessoal tá cobrando aí. Vamos lá. Uhul! Oh! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão. Perto de um fogo de chão, dos cabelo enfumaciado. Quando eu rouquei pela d'alba, a quinta chaleira já quase no clare é o dia. Meu pingo de arreio relixa na estrelaria. Enquanto uma saracuda vai cantando empoeirada. E escuta o grito do soro. E lá no piquete relixa o pôr do tordilho. Na boca da noite lhe aparece um zurrilho. Bem-me já perto de casa, não te caca com a pecada. É o fundo da grota, uma música, o Tony Martins. Vai lá, gaiteiro, vem um gaitaço agora pra finalizar a participação. Uhul! É o fundo da grota, um gaitaço agora pra finalizar a participação. Vamos embora, moça! Obrigado, Caio! Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E nós voltamos, não há outra oportunidade. Com certeza! Aê, gente! Foi maravilhoso, maravilhosa a participação aqui do meu amigo eco musical Tony Matias aqui comigo.